O atendimento na UPA também está um pouco demorado, isto porque a gente aumentou o número de casos suspeitos de dengue e isso tem feito com que os pacientes acabem demorando um pouquinho mais para serem atendidos na UPA. O Marcos estava sofrendo de problemas intestinais e procurou a UPA de Três Lagoas para receber atendimento. Bom, não é muito ruim, mas demorou um pouco, mais de uma hora, mas foi bom. No entanto, apesar do Marcos ter tido sorte, uma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é a superlotação, que pode ocorrer em alguns horários na unidade de saúde. De acordo com o coordenador da UPA, Henrique Oliveira, esse problema tem se agravado devido ao aumento nos casos suspeitos de dengue. Nos últimos dias a demanda aumentou um pouco, também a gente tem uma patologia que todos os anos assombra um pouco a população, que é a dengue. Mas o atendimento na UPA sempre foi feito protocolar. A gente utiliza uma classificação internacional, que não é só na UPA de Três Lagoas, geralmente os hospitais e serviços de urgência e emergência utilizam, que é o protocolo de Manchester. E o atendimento é prioritário de acordo com a classificação do paciente nesses critérios. Então, assim, a gente atende o paciente que é classificado após a abertura da ficha pelo enfermeiro, com a classificação de um paciente vermelho, que tem um atendimento imediato. Tem os pacientes que tem a classificação de laranja, que tem o atendimento até 10 minutos, que ele já é translocado também à sala de emergência. Tem a classificação amarela, que é uma enfermidade que merece uma atenção um pouco mais rápida, que é até mais ou menos 30 minutos. E existem as outras classificações, que são os pacientes que tem a classificação de verde e a classificação de azul. São pacientes que o atendimento acaba demorando um pouquinho por conta do fluxo. Com o aumento da demanda, aumenta também a demora no atendimento. A orientação é que o paciente se atente à necessidade e, se o caso não for de urgência, que procure a unidade básica de saúde mais perto para que seja realizada a avaliação. Principalmente, assim, a gente tem um problema muito grande na dengue, né? A pessoa tem dor no corpo, febre, mialgia. Às vezes, ela já procura a UPA no primeiro dia de sintoma, até mesmo antes de tomar uma dipirona, um anti-inflamatório, para tentar controlar essa febre em casa. No outro dia, buscar o postinho. Não tem nenhum sinal de alarme, nem de gravidade, tá? Essas patologias, a gente recomenda que seja atendida no posto, tá? Fazer o segmento clínico lá no posto, tá? Porque isso, na UPA, a gente pega essa população toda de Três Lagos, nominalmente, dá um número de atendimento muito grande. E acaba sobrecarregando a unidade de serviço, aqui, até no fluxo de atendimento, até dos pacientes que mais demandam e mais precisam, tá? Para não gerar nenhum transtorno. Então, se o paciente tem uma queixa que já não é de hoje, ou até mesmo uma queixa aguda, mas que não causa uma debilidade, um comprometimento funcional muito grande, a gente orienta que procure o posto para tentar fazer um segmento ali. O coordenador de endemias de Três Lagoas, Alcides Ferreira, alerta para os sintomas da dengue, que são parecidos com uma gripe. E quando aparecem, o paciente deve procurar de imediato a unidade básica de saúde mais perto da sua casa. Então, teve febre, dores na junta, dor de cabeça, né? Febre, mais dois sintomas, é sintoma de dengue, pode ser dengue. Então, durante o dia, dá para procurar as unidades de saúde. As unidades básicas têm todo, tem médico, tem todo o aparato para atender essas demandas mais corriqueiras, né? Caso de dengue, você amanhece com febre, com esses primeiros sintomas. Pode ser uma gripe, pode ser uma outra virose parecida, os sintomas são bem parecidos. Então, procure uma unidade básica de saúde que você desafoga a UPA, deixando ali para o atendimento de emergência, que é a finalidade.